O som das minhas lágrimas de amor Criam o mar que existe entre nós dois Para nos unir e separar Pudesse eu te dizer a dor que dói Dentro de mim que me alei meu coração Nesta paixão que não tem fim A ausência tão cruel Saudade tão fatal Saudades do Brasil Lá em Portugal Meu pai Sempre que ouvi solamento Cachei de solador na voz do vento Subiu lá em solidão Pensando em ti Chorando todo o tempo que perdi Música 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 Meu pai Sempre que ouvi solamento Cachei de solador na voz do vento Subiu lá em solidão Pensando em ti Llorando Llorando Todo o tempo Que perdi A CIDADE NO BRASIL